Como que você se reinventou nesses últimos anos? Quando eu saí da Globo, eu entendi muito rapidamente. Primeiro eu fiquei um tempo, o que eu vou fazer, né? Pra onde eu vou? Agora, já que deu esse corte, deixa eu refletir sobre tudo mesmo, né? Foi um período super intenso, logo depois veio pandemia, logo depois eu me separei. Então, eu me embotei de mim mesma, sabe? Fui assim... Nossa, você abriu todas as gavetas. Fui todas, e fui resolver tudo, e foi muito legal, mas foi muito difícil também, né? E eu falei assim, gente, o mundo mudou, eu preciso entender que o mundo mudou, preciso me relacionar com esse novo mundo, não adianta eu dizer, ah, eu não quero. Então, cara, vamos lá, vamos ver o Instagram, como é que funciona, vamos entrar, que eu preciso me digitalizar, eu preciso me comunicar com outras pessoas, eu preciso trabalhar com pessoas mais jovens. E eu fui me interessando pelo universo que estava ao meu entorno também, e foi muito legal, porque eu acho que eu consegui fazer esse crossover, assim, sabe? Esse breakthrough de um jeito, sem perder a minha identidade, sem perder a minha dignidade, né? Porque eu tenho uma máxima, dignidade sempre, eu sempre chego nos lugares e falo, tô digna, tô digna, tá tudo certo, o resto, tô digna. Tô digna, é isso. Eu sou digna. É isso, entendeu? É só isso, a gente manter isso o tempo todo, tá ótimo, né? E eu falei, não, vamos lá. Então, eu comecei realmente a me posicionar, ter uma relação um pouco mais profissional com as plataformas todas de mídia social. Adoro essa questão do YouTube, né? Você poder ter um canal e criar seu conteúdo. Embora a gente olhe e pense que é fácil, mas não é, né? É uma função louca, a pessoa fica o tempo inteiro pensando que conteúdo ela vai criar. É toda uma estrutura. É toda uma estrutura, eu tenho uma mini produtora, eu tenho tudo. Porque, é claro, eu preciso fazer meus conteúdos no tempo que eu tenho. É. Mas pra fazer girar, é toda uma burocracia. É toda uma burocracia, é toda uma questão de logística, de equipe. E eu acho que eu administro bem, gente, mas eu não sou melhor, por exemplo, eu sou muito boa pra ter ideia, eu sou muito boa pra estabelecer, assim, ó, vamos pensar numa campanha de lançamento de um produto. Eu acho que eu sou boa. Agora, implantação, ai, alguém tem que me ajudar. Até se precisar, eu faço, mas eu não aguento, eu não quero fazer, sabe assim? Preciso de alguém. Talvez seja o lado do criativo. Eu me vi totalmente nisso que você falou agora. Tipo assim, pra sentar, pra ter ideia, pra lá, lá, lá. E aí chama alguém pra fazer. Pra fazer acontecer. Pra fazer comigo, né? Assim, se você não me ajudar, a coisa não... Se tiver que fazer sozinha, eu faço, mas é muito... Eu fico extenuada, assim, me deixa num estado de cansaço. E acho que cada um tem que aproveitar o que tem de bom. É, porque pro outro que não tem o criativo como o seu... Que faz super bem o que ele tem que fazer, e sem ele eu não consigo. Então, eu acho que, inclusive, não tem nem parâmetro do que é mais importante. Estamos juntos, né? Exato. Uma coisa existe e outra coisa. Mas eu também acredito, eu não acredito em projeto que você lança na vida. Pra mim, projeto é projeto que tem começo, meio e fim. Eu tenho que pensar, fazer acontecer, realizar. Vai dar certo, não vai dar certo, isso é outra história. Mas que nem quando a gente foi fazer Pandêmicos, que é uma websérie que a gente fez pro meu canal do YouTube, que a gente agora... A gente vendeu pra várias plataformas. Agora a gente tá na Amazon Prime. Mas assim, a gente fez com isso de grana, com uma equipe desse tamaninho, com todo mundo a fim de fazer, porque era no meio da pandemia. A gente vivia fazendo teste de Covid todo dia. Todo mundo de máscara, tirava a máscara pra trabalhar. Mas eu falei, eu preciso falar sobre isso. Eu adoro comédia. Otávio Martins, meu grande amigo, puta roteirista, puta ator. Junta aquela galera, junta os amigos. Vamos fazer? Vamos. A gente em nove dias fez oito capítulos, cada capítulo de 15 minutos. O Peu também, ele dirigiu, ele fez toda a pós de graça, porque todo mundo se apaixonou pela história. Mas não é fácil. E tem que fazer. Então assim, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. E eu, se tiver que brigar, eu brigo. Fazer o quê? Não adianta chegar atrasada. Então, você tá chegando atrasada hoje, acontece, acontece. Chegou atrasado amanhã, mas você não vai chegar atrasado depois de amanhã. Eu tô aqui. Isso também é um parâmetro que eu tenho, muito, que eu acho, se eu me considero uma pessoa muito justa. E eu sou muito humana nas minhas relações. E eu falo assim, se eu sou capaz de fazer, eu tô esperando de você o que eu tô esperando de mim mesma. Se você não puder ou não conseguir, seja por que razão for, porque a vida é difícil, né gente? Aí a gente conversa. Comunique. Exato. A gente chega num acordo. Mas eu também não tenho bola de cristal, eu só posso saber do que eu sei, eu só posso atuar em cima do que eu tenho conhecimento. Acho que se a gente vai amadurecendo, a gente vai tendo uma relação muito mais tranquila, com deveres, com obrigações, né? Eu acho que isso muda a gente, pra melhor, pra melhor.